Oi e aí gente como é que vocês estão hoje aqui no vídeo vou mostrar para vocês algumas cestinhas do boticário que eu tô fazendo é e no final do vídeo eu vou falar para vocês porque eu ainda vou somar eu vou montar eu vou somar o valor também que eu vou vender elas lembrando que são valores sugeridos não é valor que você tá aí você vai colocar que tem que ver quanto é que você pagou em cada produto entendeu a promoção que você pagou em cesta saco lá tudo mais e aqui aqui na descrição vou deixar o link de tudo na cesta o saco de laço de fita de florzinha de tudo todos os fornecedores vão tá aqui aqui na descrição vou fazer bastante cestas desse daqui até o até o fim até o final desse mês eu vou deixar bastante cesta pronta mas vou pegar bastante que eu tenho muito hidratante do boticário de 200 ml e hoje eu comentei com vocês eu não tenho muita saída de venda deles se não for presente a bolsa é muito difícil mas presente sai bastante então como eu não tenho um hidratante aqui um kit do hidratante com dor nenhum kit com hidratante de 2 ml sabonete do boticário não tenho nenhum você vou fazer esses já para ter porque alguém vem aqui é um que sendo hidratante de boticário total eu não tenho nada nem nem de nem de 400 nada nada então vou fazer isso eu vou virar a câmera aqui ó primeiro eu vou mostrar para vocês um vídeo mais rapidinho para vocês verem um montão depois eu vou mostrar para você vai ser tipo um blog né para vocês então peraí que eu vou virar a câmera e mostrar para vocês gente a cestas que eu tô usando aí é de 13 cm vai ter o link aqui na descrição para quem quiser comprar viu ó eu vou decorando elas vai ter também também é das fitas de tudo aqui na descrição vai ter o link eu vou decorando as cestas assim ó que eu acho que fica bonita chama mais atenção na hora de vender o presente então ó eu pego uma fita inteira e vou passando em volta da cesta uso essa pistola de cola quente que eu achei ela muito boa né ela não é aquela que fica vazando o link também vai estar na descrição para quem quiser aproveitar elas ó e gente os meus clientes gostam muito vai ser decorado assim eu antigamente eu tinha algumas que elas não estavam decoradas assim eu vi que as que não tava decorada ficava para trás e as decoradas saia que eu fiz acho que não tava decorado eu abri todas e fui decorando né decorando para chamar mais atenção e também para combinar mais com os produtos né e olha só e como que ficam todos bonitas gente e os produtos ó eu vou escolher no aleatório escolher os que eu quero montar e vou procurando as fitas que eu tenho que mais combina com os produtos que nem sempre todas combina tanto 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 é mas olha só isso daí e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti